Estou aqui em Manaus, como vocês já sabem, Fred Lopes do Grupo Avante Gigante, tá aqui, vai presentear o Sileno, cantor regional, um manto sagrado do nosso Clube Vasco da Gama, Sileno. Quero te presentear com essa camisa oficial do Vasco, camisa nova, que estreou agora em quarta-feira, eu sei que você gosta de 2011, está aqui com seu nome, Sileno, que vai se tomar a alegria, com muito carinho, tipo, dá essa dúvida. Fazer essa homenagem pra você, que eu sei que você é um Vascaí muito ator aqui, né, na região, então, um abraço, tá, e é um prazer conhecê-lo, viu, como ele está conhecendo você. Retribuição a você, primeira vez em Manaus, quero te presentear com dois CDs, dois trabalhos, os 13 que eu já tenho no mercado, e vamos daí, para o Vasco, eu sempre, Vasco pode ser, em frente, meu, um abraço, sempre. Encontro de gigante, fala Vascaíno, avante gigante e Sileno, mano, é isso aí, é isso aí. Valeu, meu senhor.